Música Bom, nós somos um grupo que tem presença em 45 países, nós operamos hoje 81 terminais portuários, ao redor do mundo, e nós temos um terminal portuário aqui em Santos, é o único terminal de uso privado de carga containerizada no Porto de Santos. E é um grupo que investe forte em infraestrutura e serviços logísticos, na verdade nós somos um facilitador do comércio global. Então nós temos uma estrutura muito grande de logística portuária e de serviços em Dubai, e o nosso interesse por esse tipo de evento é justamente fomentar o comércio bilateral, o comércio global, mas fomentando muito o que sai aqui do Porto de Santos e que vai para qualquer parte do mundo, principalmente do Oriente Médio, onde nós temos uma das instalações, nós temos 81 instalações. O nosso grupo tem muito interesse em continuar investindo no Brasil, nós já investimos aqui no Porto de Santos 2,4 bilhões de reais, recentemente inauguramos uma estrutura para a operação de celulose em conjunto com a Suzano, foram investimentos de 700 milhões de reais, e nós temos aí mais, pelo menos dois projetos sendo avaliados, que eu ainda não posso entrar em detalhe do projeto, nem da quantidade do investimento, porque nós estamos avaliando ainda, mas são projetos que tendem a gerar muito emprego e fomentar a economia do Porto de Santos, sem dúvida. Nós geramos agora recentemente quase 400 empregos nesse novo empreendimento de celulose, e os novos projetos, se acontecerem, vão seguramente gerar mais 400 ou 500 novos empregos na cidade. No começo, é uma honra estar aqui com vocês, que o São Paulo e o Santos têm uma importância grande para os Emirados Arabes Unidos. E a importância do Santos é a manfaça do São Paulo, para a cidade de São Paulo, e que é a maior parte da América Latina. Muito obrigado por estar agradecendo vocês, e que é o São Paulo e o Santos tem o maior porto da América Latina. Além disso, existem estais principalmente na boração do Lisão Internacional, através do lives do Dubai. nor da redirem do pleasant primitive, e que existem os instituos dramaticos. A entrega do Across Europe do Lisão Internacional em questões de Lisão Internacional em São Paulo, Lembranos напicheram para as investimentos no солos… em Santos, falou sobre o DB World, que é aqui em Santos, e a importância do DB World para a Emirada dos Árabes Unidos. É mais um passo importante que a OAB está dando em trazer essa cultura árabe para nós, o comércio, direito internacional, estamos recebendo o cônsul dos Emirados Árabes, um sheik, depois vai vir o cônsul da Síria, do Líbano, uma empresa também de importações e exportações internacionais, e para mim é uma honra. Mais um passo importante na cultura da OAB Santos. Para mim é uma honra estar representando a colônia árabe, e uma pena que meus avós já não estão mais vivos, mas meus tios estão, minhas tias, e com certeza estão muito orgulhosos. É muito bom, eu acho que isso avisa um pouquinho, né? E o Antônio Lascani tinha poesias belíssimas, tanto em português quanto em árabe, e ele foi nosso acadêmico, pena que foi embora tão cedo. Ele fez parte da academia desde 2007 até o ano que ele faleceu. A Academia Vicentina de Letras, ela vem na medida em que ele era um dos nossos acadêmicos, e o Antônio sempre teve como praxe dele andar com as poesias dele no bolso, pequenos drops, e ele distribuía para as pessoas na cidade, no centro, conforme ele caminhava. Então é um prazer para nós ter um acadêmico nosso homenageado dessa forma, porque para nós ele sempre foi um embaixador da cultura árabe em Santos, na nossa academia também em São Vicente, e ele sempre foi um dos maiores poetas. Tanto é que um dos muitos títulos que ele sustentava era o príncipe dos poetas, era o único brasileiro na academia árabe de letras, e para nós é uma honra poder declamar um pouquinho do trabalho dele, um pouquinho da arte lalascana, e mantê-lo vivo, como é a imortalidade de um acadêmico, e dessa forma a gente contribuir para que os laços entre o Brasil e os países árabes se estreitem cada vez mais. Bom, a gente tem esse DP World, não só nesse congresso, como também em outras ações na cidade, como um grande parceiro e indutor de alavancar a economia da cidade, em todas as áreas, e turismo principalmente, tem nos ajudado bastante. E vejo essa iniciativa também da Ordem, da UAB, da diretoria local, em sediar esse primeiro encontro da comunidade árabe, dos países árabes aqui em Santos, que para nós é um motivo de orgulho até, e de satisfação saber que a cidade vai para o mundo agora, com a visão de tudo aquilo que ela oferece, que a gente vive dessas disposições, daquilo que a gente tem para mostrar, que muitas vezes você não tem oportunidade de mostrar adequadamente. E esses congressos, essas pessoas que nos visitam e aqui nos enriquecem com a sua história e com as suas condutas, acabam elevando o nome da cidade nesse grande evento. Muito empolgante também as duas religiões, muçulmanas e ortodoxos, juntos nesse evento. Vamos poder saber um pouquinho da diferença do direito árabe e do direito brasileiro, está vindo aqui o cônsul geral dos Emirados Árabes, que é um prazer imenso, um dos países mais ricos dos Emirados Árabes, com o World Trend Center também, investidores. Vai ter o diplomata Osmar Shofir também, que foi embaixador do Brasil na OEA. Então, a parte também de artista, um artista árabe que está fazendo um grande sucesso também, o Alexandre Fatala. Eu acho que vai ser um evento muito interessante. A vida alguma é uma oportunidade e uma honra participar, tanto do mundo ocidental, bem como do mundo oriental, como brasileiro e como árabe, essa miscigenação de cultura, de costumes, de crenças, mas, acima de tudo, de respeito e tolerância mútua. E o nosso país tão querido, o Brasil, que é acolhedor, recebe povos das mais diversas nacionalidades, origens e os estrangeiros, os imigrantes, vêm aqui a esta terra em busca da prosperidade, em busca de uma luz, em busca da esperança. Nós vivemos duas culturas completamente distintas, mas que são emanadas. A presença árabe na nossa região já é de longa data, e essa aproximação, num momento bastante oportuno, da redescoberta do mundo árabe, com a flexibilização, inclusive, da questão cultural provocada pelo turismo. Hoje a gente tem um acesso muito maior aos países árabes, aos Emirados, ao Catar, enfim, a todos os países que compõem a Península Arábica. Isso, para nós, é extremamente importante. A gente que vive desse intercâmbio comercial numa cidade portuária como a nossa, em Santos, e, sobretudo, que militamos na área do turismo, sabemos da importância dessa relação bilateral entre o mundo árabe e a nossa cidade. Eu sou brasileira, nasci aqui no Brasil, descendente de árabes, palestinos. Meus pais já se casaram aqui no Brasil, então eu nasci e vivi toda a minha vida aqui no Brasil. Cresci, estudei, fiz a minha graduação em Biomedicina, depois fiz o mestrado em Biologia Química, atuei na área de Pesquisa Clínica. Hoje em dia eu estudo Pedagogia, porque eu trabalho na área de Educação, sou coordenadora de Polos, de Educação à Distância, e para mim, assim, não há conflito nenhum em ser brasileira e muçulmana. Graças a Deus nós estamos num país onde a nossa religião é respeitada, né, e todas as demais religiões, né, é um país que ele realmente dá essa liberdade de culto para todos, né, então eu pratico a minha religião como brasileira muçulmana. O maior mito, a maior fake news que existe sobre a religião islâmica é que o islamismo, o islam, ele incentiva o terrorismo, o fanatismo, e é totalmente o contrário. O islam veio para combater o terrorismo, combater a injustiça, trazer harmonia, trazer o diálogo, abrir canais de diálogo com os demais não-muçulmanos e não vir para aterrorizar, mas sim para trazer justiça, respeito mútuo, harmonia entre os povos. Esse eu acredito que é o maior mito que existe, que é o islam e muçulmanos são terroristas que querem morrer para ir para o paraíso, para terem 72 virgens. Na realidade, o islam veio para dar vida às pessoas e para manter a sua vida feliz nesse mundo e no próximo.